ainda sobre a Terra. Em relação a isso, tem alguma descoberta da Terra que pode nos trazer alguma resposta em relação a isso? Ou o mistério da Terra te intriga nessa questão filosófica da vida? Ou é mais com o universo mesmo? Não sei se deu pra entender direito o que eu quis dizer. Não, cara, é um negócio bem interessante, né? Porque, por exemplo, como que a vida foi surgir aqui na Terra, né? Em que época que ela surgiu? Isso é uma questão ainda em aberto, totalmente em aberto, entendeu? A gente não sabe exatamente como que vieram parar aqui, porque é o negócio seguinte, né? A vida, do jeito que a gente conhece, o que a gente precisa pra ter vida? Eu brinco com o pessoal que a vida é tipo fazer um bolo, entendeu? Você precisa ter os ingredientes certos misturados da maneira correta, que senão você não vai sair um bolo, entendeu? Não vai sair. Então, pra ter a vida, você tem que ter lá o água, do jeito que a gente conhece, tá? Tem que ter água, é importante. Tem que ter ali determinados compostos orgânicos, alguns deles. Você tem que ter uma energia, tem que ter um calor, alguma coisa. E tem que ter um tempo pra tudo isso cozinhar, vamos dizer assim, entendeu? E em que momento que a Terra teve essas condições que tudo isso foi, que convergiu pra vida poder florescer? Cara, isso é uma coisa que ainda é muito, a gente não sabe, a gente não tem coisa, a gente não tem aquele momento, entendeu? E isso é uma coisa muito intrigante, isso é uma coisa muito intrigante. Então, o pessoal tenta de todas as maneiras. Ah, pode ter sido ali que há 3 bilhões de anos atrás é que começou, mas o outro fala, não, mas aqui ó, tem essas rochas com isso aqui, que indica que foi a 2.5 bilhões de anos. Então, a gente não tem, isso é muito interessante, entendeu? Eu acho que foi no Cosmos que ele mostra como é que a vida surgiu lá no fundo do oceano, aí bateu um pouco de sol, e aí nasceu um olho do nada, e o olho saiu do mar e virou um ser humano. É isso aí que ele vai fazer, né? É mais ou menos essa a explicação que a gente tem hoje, né? É, que os raios solares influenciaram em alguma coisa que estava no fundo do oceano. É isso, né? E aquele organismo começou a reagir à luz solar. É, mas isso, o que a gente tem é que a vida na Terra, ela deve ter surgido nas fumarolas, que a gente chama, que são aqueles vulcões no fundo do mar, porque tem um vulcão que fica ali saindo daquela água muito quente, que a gente fala, né? A gente chama aquilo lá de fumarola, ou fontes hidrotermais, que o pessoal gosta de chamar. Em volta daquilo ali, você tem muito nutriente, porque esse nutriente, ele vem do fundo da Terra, isso é super importante, entendeu? Então, a Terra, por ela ser um planeta vivo, ativo geologicamente, isso aí é fundamental para a vida poder existir, porque a gente tem uma... está acontecendo uma reciclagem do material. Então, o material, ele entra, vai lá para o manto e ele volta. Ele volta por onde? Por esses vulcões aí submersos, submarinos. Então, nesses pontos aí, você tem a energia correta, você tem os ingredientes corretos, e essas fumarolas, elas ficam por muitos milhões de anos. Então, você tem o tempo certo para tudo ali se desenvolver. Quando ela começa a se desenvolver ali, aí você mistura ainda com a energia que vem do Sol. Então, você tem mais energia no sistema. E isso ajuda, favorece a vida sair do jeito que ela saiu. É isso aí. Meu Deus do céu. É muita coisa, cara. É muito louco. É muito louco. E o que eu falo no negócio da vida, né? Podem ter variáveis que influenciam tudo isso, que a gente nem sabe ainda. Entendeu? Isso é o que a gente sabe de maneira geral. A gente precisa disso e daquilo. Mas, por exemplo, o pessoal já descobriu. Olha que coisa que... Você nunca ia imaginar uma coisa dessa. Num determinado momento da história, a nossa Lua ficou numa determinada posição mais perto da Terra e tudo mais. E isso foi fundamental, porque ela chegou a proteger a Terra num momento que o Sol estava muito ativo, expelindo muita radiação. Se a Lua não estivesse nessa posição, essa radiação podia ter sido prejudicial para a vida se desenvolver. Então, a Lua, na posição que ela estava, durante aquele período que ela ficou, ela foi fundamental para proteger a Terra para que a vida que pudesse ali dar os primeiros passos e começasse a se desenvolver. Então, é um negócio assim que você jamais imaginar. E isso foi descoberto há pouco tempo, há um, dois anos atrás. Então, é uma nova variável que entra para procurar a vida. O pessoal que trabalha com a astrobiologia e tal, a gente fala de planetas habitáveis. Que tem que estar numa zona habitável, que é um lugar ali em volta da estrela, onde a água existe no estado líquido. Porque, como eu falei, a água é fundamental. Só que hoje o pessoal já fala o seguinte, cara, isso aí só não adianta. Se não for um planeta ativo, igual a Terra é, que tem esse ciclo de renovação e tudo mais, não adianta porque não vai ter vida. Não vai ter uma vida igual a nossa, ou não vai ter nenhuma vida? Não vai ter nenhum tipo de vida. Mas não pode ter um tipo de vida que precisa de outro conjunto de regras? Aí é o que o pessoal fala. Pode ter, mas a gente não conhece, né? Aí a gente não conhece, mas pode ter. Pode ter, sim. Vendo tudo isso, tu acredita que a vida é uma grande cagada, um grande rabo que deu? Ou a gente é especial, existe alguma coisa por trás de tudo isso? Então, né? Isso aí é bem complicado. Eu acho que... A... .